Vou tentar novos caminhos, vou buscar outras saídas Vou tentar achar pro povo estrofes desconhecidas Pra não repetir as frases das páginas que foram lidas Vou encontrar das saídas mesmo caminhando lento Matei o nosso trabalho no autoconhecimento Pra não ver a cantoria cair no esquisimento Eu vou por esse momento andar onde não andaram Vou abrir minhas estradas que outros jamais passaram Pra não apagar as marcas das pegadas que ficaram Aonde muitos passaram que os outros não assumiram Eu vou gritar muito alto pra os outros que não ouviram Eu vou abrindo os caminhos que os outros ainda não abriram Seguir o que não seguiram por entre flor e espinhos Sem eu perder os contatos de amigos nem vizinhos Todos nós temos direito de abrir novos caminhos Eu vou cantar nos caminhos que os outros não cantaram Eu vou comprar os produtos que os outros não compraram Passar em outros caminhos que milhares não passaram Por onde os outros andaram vou desviando a passagem Vou cruzar as novas rodas Eu vou ver nova paisagem Que é pra ter o que contar no terminal da viagem Eu vou correr na rodagem onde os outros não correram Eu vou vender os produtos que muitos não venderam Eu vou batendo na porta de onde muitos não venderam Aonde muitos viveram fazendo apresentações Eu quero agora inovar trazendo mil opções Que eu não resolvo o problema mas eu trago as soluções Nas minhas realizações eu vou ver se a vida brinda Caçar coisas mais bonitas Procurar histórias lindas Descobrir as coisas boas que ninguém descobre ainda Quero uma paisagem linda de pedra, serrota e flor Beber gotas de sereno, me refrescar do calor Porque o sonho não pode ser maior que um sonhador Quero ser procurador, me trabalhar com a mão da minha Me ausentar da falsidade, fugir da demagogia Ler os livros da história pra ser outra todo dia Eu fujo da fantasia e busco a realidade Por mais que a verdade doa vou encarar a verdade Que eu levo dentro de mim um coração sem maldade Eu sou mais a integridade que comigo permanece Eu vou subindo o degravo sem saber quem é que desce Descobrindo histórias boas que pouca gente conhece A virtude permanece por entre os seres humanos Buscando mil ideais e criando novos planos Resgatando as alegrias e matando os desenganos Eu vou batalhando os anos que o povo foi pela ida Procurando estrada longa e a entrada e a saída Pra renovar os segredos dos sonhos da minha vida É muito fácil fazer isolamento social Com dinheiro na carteira Com dinheiro na carteira muito honrado no curral Difícil é se esrolar sem ter no bolso um real Fácil é ter um ideal como qualquer desafio Sugerir outra pessoa e nesse tipo eu não confio Sem saber se o bucho dele está cheio ou está vazio É fácil esse desafio com poder não há quem tome É fácil o isolamento quando o teu comer se come Difícil é o isolamento morrendo de sede bom É fácil pregar o nome querendo se defender Brigar pelo ideal que um dia procura ter Difícil é dizer logo como vai acontecer É fácil estar no poder me voando de avião Com dinheiro a toda hora morando numa mansão Difícil é não ter poder morrendo de precisão É fácil pregar em vão que nem tudo está perdido Querer botar na cabeça de um povo desvalido Quando ele tem por meio seu salário garantido É fácil estar escondido É fácil estar escondido vivendo na cordomia A casa mobiliada é ter dinheiro todo dia De ter seta numa casa com a barriga vazia É fácil ter alegria quando o prazer lhe aquece Chuim é lembrar da tristeza depois que a lágrima desce É fácil falar da seca depois que a chuva aparece Esse decreto aparece pra quem é mais aliado É fácil estar num decreto Dinheiro e meio empregado Difícil é estar num decreto Doente e desempregado Mas quem está entubado sem poder se defender Sem vacina que imuniza e sem doutor pra socorrer Sem saber se o amanhã como vai aparecer É muito fácil viver nessa vida de bondade Nada vem cima do luxo viver com tranquilidade Difícil é levar uma vida dentro da dificuldade É fácil na liberdade É fácil na liberdade não falar em detenção Quem está livre de tudo esquecer de escravidão Difícil é viver sofrendo sem lembrar da opressão É tão fácil ser barato viver em cima da riqueza Nada em cima do luxo ter tudo com a certeza E o difícil é nascer pobre e morrer dentro da pobreza É fácil ter a grandeza diante de algumas visões Sonhar perdido e ganhar e buscar realizações Difícil é se conformar com certas situações Todo dia em dez caminhos e já desquise pra ir pra mar É fácil na vida dessa ter o que quer gastar É difícil é viver uma vida sem ter nem onde morar É fácil falar no mar sem nunca ser pescador Sem topar o tubarão um peixe devorador Isso faz bastante medo, causa tristeza e pavor Muito fácil ser doutor Muito fácil ser doutor Que batalhou e venceu Difícil é se assumir os erros que cometeu Muito fácil quem nasceu no luxo e sem matar fama Sem saber o que é fome e sem ouvir Sem grito do drama Difícil é pra quem nasceu e morreu em cima da lama É fácil ganhar a fama É fácil ganhar a fama e ser estrela de grandeza Pousar de rico e pregoe pelas malhas da riqueza Difícil é se acostumar depois que cai na pobreza É fácil ter uma empresa É fácil ter uma empresa sem o rei ou ter rainha Sem saber o quanto custa nem um quilo de parinha E o difícil é pra quem vive levar a pobreza todinha Difícil é a vida todinha Difícil é a vida todinha segurar a vaidade Permanecer no que pensa e viver na liberdade Que os reis de falsas coroas logo perdem a majestade Ter uma casa na cidade, apartamento e armazém É muito fácil demais e quando tu procura tem Difícil é se procurar sem saber da onde vem Acho difícil também se viver sem trabalhar Enricar sem ser herdeiro ou numa moto pegar Ou então viver tão pobre um dia e sem reclamar É muito fácil levar qualquer uma vida charlando Nadando em cima do luxo, bebendo muito e gastando Difícil é viver uma vida com os outros lhe ajudar O vaqueiro envelhecido O vaqueiro envelhecido nunca larga a propição O vaqueiro envelhecido e não esquece o seu divão O seu herói conhecido Lembra do gado perdido Das festas de apartação Das corridas de morão O cheiro do chão molhado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Um país da impunidade Esse Brasil da gente Prende mais um inocente E do outro nega a liberdade Só leva de trás da grade Quem passa por julgação E o chefe da padição Nunca foi capturado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Se a chuva demorar Vai ser ruim pra um camponês Morre gado, potro e reis Não tem como se plantar Não vejo açude sangrar Nem água no casimão Que consiga no sertão O sertão vive arrasado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Se aumentar a pandemia Deus me livre que aconteça Eu vou virar a cabeça Endoideço qualquer dia Por não fazer cantoria Nem viajar no sertão Nem viajar no sertão Vou guardar meu violão E ficar em casa deitado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Se Jesus voltasse agora Vai ver coisa diferente Violência em muita gente É sogro matando agora É o mal que apavora Irmão assassina, irmão Não iria dar perdão Pelo povo castigado Isso é quadrão Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Acontece atualmente Desemprego e pandemia Inflação e caristia E a crise matando gente Guerra em cada continente Bomba no Afeganistão Briga na religião Povo desorientado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Diga quem você já leu Eu li a Bíblia sagrada O que mais nela lhe agrada A Bíblia do Galileu O que viu sobre Eliseu Milagre da sua mão O que aprendeu de João Quando Deus foi batizado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Qual o seu melhor escritor? Será mágo é um dos pais A obra é do do rapaz Possui um alto valor Onde nasceu o escritor É filho da outra nação É de pé nacional Não, não é daquele estado Isso é quadrão perguntado Isso é responder cadrão Isso é responder cadrão Eu adoro galegão E quem é o rei da canção É Eliseu foi do passado Isso é quadrão perguntado Isso é responder cadrão Quem é seu craque de bola? Garricha eu sempre admiro Se for sem curso de tiro Não entendo de pistola Mas já escutou cartola Sua obra tem noção De um filme de lapiado Vi o baile perfumado Isso é quadrão perguntado Isso é responder cadrão Me sinto em algumas novelas Gostei mais que rei sou eu Se viu a gata comeu Eu fui mais velhas por elas Pai herói uma das velhas Gostei mais de malhação Diga outra produção As três foi de roiva As três quem fez roiva amado Isso é quadrão perguntado Isso é responder cadrão Um carro de marca boa O siena é bom demais Sobre as redes sociais Pelo feixe o verso voa País que pica Lisboa Portugal linda nação Capital do Maranhão São Luís é consagrado Isso é quadrão perguntado Isso é responder cadrão Meu grande amor Eu não sou nada sem você Com quem me peça Pra sair da sua vida Se eu me perder De me perder Eu vou morrer Quem a missão Aqui na terra Foi tua vida Antes que isso Me aconteça Meu amor Faça o favor De me ouvir Sabe por quê Que você é o grande amor Da minha vida Minha querida Eu não sou nada Sem você O que você é o grande amor Os meus cabelos Vão dolar Do cor da noite Seus olhos verdes Teus sorrisos Seu olhar Quando eu lhe vejo Em minha frente Eu me conto O sangue foge O coração Sai do lugar Olha onde as curvas Do seu corpo sensual Angelica O divinal Isso é doutor Eu não sou louco Do juízo Nem o povo Mas fico louco Por você Meu grande amor Esse teu cheiro de mulher Me enlouquece Pra sim Muito descobri O que é isso Eu perguntei Uma cigana Pra saber Se o que eu sinto É amor Mesmo É Erfetismo E se a cigana Segurando Em minha mão Seu coração Tem uma dona Que levar Veja na bola De cristal Quando eu olhei Quem tava lá Meu grande amor Era você Veja na bola De cristal Quando eu olhei Quem tava lá Meu grande amor Era você Quem mora no sertão Sabe Tem o cinto De goiaba Tem a cerca Que não presta Tem a surda Que desaba Tem que chora E pega rato Ou azote E pega piaba Tem o cinto De magaba Uma cerca Como escora Um chapéu Velho De couro Um gibão E uma espora E um cachorro Pastorando A casa Que o dono Mora Tem a turma Que agora Pai de nossa Bem-maria Tem a raposa Que sabe Como come Melancinha E o carão Que adivinha Quando uma nuvem Desfila Tem curral De vacaria Dentro da estranha Brinha Papagaio Falador Que é pra fazer Resenha E o machado Comino Que é Do velho Lasca-lenha Eu duvido Que não tenha Numa cerca De faxina A matuta Que namora Com corpo De bailarina De bailarina Cantorilha Na latada No claro Da laparina Numa casa Pequenina Tem a soleira De anjico Uma rede Remedada Remedada Uma banca E um pinico Que essas Coisinhas Simples Não tem Casa De rico Papagaio Abrindo Pico Amarrado Na corrente Velho Fumando Cachimbo Sentado Em um batente Olhando O calor Do solo Que o clima É mais Diferente No sertão Que o sol É quente Não tem Flor Soltando Cheiro Mas tem Massapê Rachado Tem Chique Chique Faixeiro E um Garrote Rimuendo Na sombra Do juazeiro Um Cururu No terreiro Incolindo Tanajura Menino Quebrando Dente No taco De rapadura E um velho Usando Uma faca Pendurada Na cintura No sertão Tem a pintura Desses quadros Naturais Os suínos Nos chiqueiros E a vaca Nos currais A galinha Nos puleiros E os patos Nos quintais O pasto Dos animais E a vereda De um praia Uma vaca Dando cria Numa sombra De um joalho Um bote Enxerga A barriga Só com Roma De julgar Tem canto De sabiá Que é a mais Bela Canção Um vaqueiro Que é boia Rebanhando A criação E uma moça Paquerando Na janela Doitão A pogueira De São João Humilha Sato Na pogueira A parteira De tirar Do menino Da cozinheira E o povo Acreditando No serviço Da parteira Tem uma vaca Dando grito Dando grito No mato Pra pegar Touro O velho Chapéu De couro A perneira E o gibão A lata Velha Emporcada Na boca Do casimão Só viu Essas coisas Simples Quem passeou No sertão Casa de Tapa E fogão Ou uma Xamina De fumaça Mel de abelha Cucumaba E cuscuzinha Agu de massa E a água Freia De pote De quartinho De camassa Meio litro De cachaça Que é para Beber uma A mala De cumaru Onde a roupa Se arruma E um pote Na forquilha Que é alto Mas se apruma Sertaneio Se acostuma Vestindo roupa De saco Beba Ranga Cachorra Ranga No tatu Minho Beba No buraco Matute Enchendo a barriga Carpeto Rago No caraco A região Que eu destaco É o trecho Do sertão Aonde tem Uma imagem Do santo Frei Damião E um retrato Na parede Do padre Cício Irmão Remédio Barroque Darbo No colorau De urugu Outro engordando Um porco Com bagaço De caju E vira Lata Se assombrando Na sombra De urugu É verdade É verdade É verdade É verdade Raimundo Mamãe É tão poucas linhas Que estou lhe escrevendo agora Quanto mais algum detalhe Não posso deixar me fora Na vida hoje eu tenho tudo Que quero até meia hora A felicidade é minha Mas ela vem nascer Eu não sou mais um menino Meu centro é de transformância Mas a senhora até hoje Me trata como o seu poste Olha que eu sou tão bonito E que meu sorriso é tão doce Eu devo a tudo da vida E a quem já o mundo me trouxe Mamãe Cada dia que passa Eu admiro muito mais Tudo que eu peço chorando Sorrindo a senhora traz Todas mães são amorosas Mas nem todas são demais Papai me zelava muito Mas a senhora é demais Mamãe Mamãe a senhora é Minha razão do viver Sempre ela comprou comigo Outra cura me entender Não resolva os meus problemas Mas ajuda a resolver Mãe o que será de mim Quando a senhora morrer Mamãe Mamãe eu já percebi Que a senhora está mudada Sua filha sem o nome E aparece que foi pintada Cabeça ficando branca Parece que foi pintada O tempo transformou tudo E eu sem poder fazer nada Eu pela senhora tenho de uma eterna gravidão Espero que essas palavras Conforte o seu coração Desculpe pra lhe causar Tanta pré-ocupação Se tem relógio não chore Quando ouvir esta cação Desculpe pra lhe causar Tanta pré-ocupação Se tem relógio não chore Quando ouvir esta cação Se eu não mereci o seu respeito Olhar na sua cara eu não tolero No meu Facebook eu não lhe aceito No meu WhatsApp eu não lhe quero Também já não apaguei as suas fotos Que tinha em minha câmera digital E adeus eu já fiz milhões de votos Que me lembre do vírus desse mal Esqueça os bons momentos que vivemos E os dias mais felizes que passamos Porque já esqueci que nos amamos Pra lembrar que nunca mais nós viveremos Estou pra esquecer Mas esqueci E agora descobri que sou mais meu Porque você passa de conta que eu morri Porque você pra mim também morreu Estou pra esquecer Mas esqueci E agora descobri que sou mais meu Você passa de conta que eu morri Porque você pra mim também morreu Pra dizer que sofri até aqui Já perdi minha prata e o meu ouro Já troquei meu sorriso pelo choro Andei só que também já me perdi Já dei muito mais que recebi Que eu não faço uma jura pra quebrar Mas parece que eu tenho É um azar de amar a vivente traidor Já fui tão judiado no amor Que perdi o desejo de amar Toda vida eu fui tolo e amalucado Quando eu vi que a mulher não me queria É um cortado maior da boemia Tava tudo pra ela no seu lado Já fui tanto passado por bestado Que eu não quero sequer imaginar E quando eu tava tentando me apaixonar Fui tratado com ódio e com rancor Já fui tão judiado no amor Que perdi o desejo de amar Essa vida de um homem apaixonado Eu já sei que é cheia de tormento De saudade, de dor, de sofrimento E é por isso que eu vivo desprezado Quando eu tava chorando amargurado Não chegou um alguém pra consolar Ninguém veio sequer me abraçar Que ninguém teve dó da minha dor Já fui tão judiado no amor Que perdi o desejo de amar Na cartilha do amor Eu pesquisei Mas depois eu pechei Então de repente Que eu vi cada história diferente Só jurar pra você Que eu nem pensei As loucuras de amor Que eu pratiquei Não valeram a pena praticar Desistindo e até de procurar Qualquer um coração se travidou Já fui tão machucado No amor Que perdi o desejo de amar Eu não posso esconder o meu segredo Não consigo negar as frustrações De amores perdidos e paixões Porque eu comecei bastante cedo De outra vez eu ia ao mar Estou com medo E é por isso que quero lhe avisar Se viesse for só pra machucar Fique lá Não me venha por favor Já fui tão judiado no amor Que perdi o desejo de amar Toda vida fui doido Puxou dó Comecei ainda Minha mocidade Eu queria ser o garanhão da cidade Quando vi a mulher do morcadão Acho o mundo melhor De eu brincar só Do que ter uma doida no meu lar Uma preguenta pra vir Me atanasar Mentirosa E um gênio traidor Já fui tão judiado no amor Que perdi o desejo de amar Eu pensei de casar e viver bem Mas sofri a maior decepção Que foi vindo do mal e da traição E é por isso que agora estou além Uma estrela na testa ninguém tem É por isso que eu vivo a reclamar É difícil demais de identificar Que amor não tem alma nem tem cor Já fui tão judiado no amor Que perdi o desejo de amar Carregava comigo uma loucura De querer me cumprir o juramento Pra mim foi o maior medo do tormento Que eu fiz nessa vida uma loucura Todo é homem pai de ego Quando jura que ninguém é louco de jurar Me traquei de uma vez Pra me firmar Pra não ser outro homem jurador Já fui tão judiado no amor Que perdi o desejo de amar Já não tenho carinho, vaidade Já não tenho amor na minha vida Toda minha ilusão ficou perdida Foi embora também a mocidade Vivo agora de angústia e de saudade Sem ninguém vir aqui me consolar Outro alguém nunca vem me abraçar Nem sequer pra fazer-me algum favor Já fui tão judiado no amor Que perdi o desejo de amar Casamento no padre Foram três, foram sete na mão e do juiz E todos os dez casados que eu fiz Me tornei feliz de uma só vez Eu não tenho dizendo pra vocês E não tenho vergonha de falar Desistir de uma vez de me casar Pra não ter o coração me enganador Já fui tão judiado no amor Que perdi o desejo de amar Agora achei uma dama Que beija e me acaricia Dá carinho todo dia Me joga na sua cama Na hora que ela me chama Jamais eu chego atrasado Sou um príncipe seu reinado Ator em sua novela Eu estou nos braços dela Beijando e sendo beijado Pra ela eu tiro o chapéu Porque é a minha dama Porque ela é quem programa Seu corpo embaixo do véu É estrela do meu céu E é a flor do meu prado Nunca fui apaixonado Como hoje eu sou por ela Eu estou nos braços dela Beijando e sendo beijado Já fui muito sondedor Sentei a cara a metade E a minha felicidade Foi encontrar essa flor Já fui pagão no amor Agora eu sou batizado Tô sendo apadrinhado Por essa madrinha bela Hoje estou no braço dela Beijando e sendo beijado Ela em minha companhia O meu mundo é diferente Toda hora estou contente E ela tem alegria A nossa cama é macia O lençol é perfumado E nosso quarto é um reinado Que só cabe eu e ela Eu estou nos braços dela Beijando e sendo beijado Eu estou diariamente Com ela na nossa rede Quando eu estou com sede Traz a água de repente Quando eu quero um café quente Já me está bem preparado Eu nasci elogiado Com essa princesa bela Eu estou nos braços dela Beijando e sendo beijado Seu coração tem espaço Pra guardar o meu amor Eu sou o seu defensor E tudo por ela eu faço Me prendo no seu abraço Quando eu estou ao seu lado Coração fica agitado Falta quebrar a costela Eu estou nos braços dela Beijando e sendo beijado Saí da guerra de Troia Ganhei no campo da paz O que é que eu quero mais Eu tenho quem me apoia Hoje eu encontrei a joia E o meu tesouro encantado Estou sendo namorado Dessa noiva meiga e bela Eu estou nos braços dela Beijando e sendo beijado Pra ela eu faço canções Me liberto das algemas Faço soneto e poemas Com muitas dedicações Todas minhas frustrações Eu sepultei no passado E hoje eu estou realizado Com a minha cinderela Eu estou nos braços dela Beijando e sendo beijado Além de ser educada Se tornou-se a minha diva Minha única alternativa Foi encontrar a morada Minha única namorada O meu tesouro encantado Nem o céu que é estrelado Nem lua igualmente a ela Eu estou nos braços dela Beijando e sendo beijado Por ela eu faço viagem Todo sacrifício eu faço Porque quero seu abraço Que pra mim só é vantagem Tenho uma tatuagem Com seu nome desenhado E já fico emocionado Somente falando nela Eu estou nos braços dela Beijando e sendo beijado Noto que a cada segundo Minha vida é uma melhora Por ter arranhado agora E a diva melhor do mundo Hoje eu sou outro Raimundo Não aquele do passado E o nosso quarto beijado Que só cabe eu e ela Eu estou nos braços dela Beijando e sendo beijado Eu saí da fantasia Passei pra realidade E a minha cara Metade é a minha companhia Todo amor que eu conduzia Tava no peito trancado Mas ela veio pro meu lado E escancarou a cancela Eu estou nos braços dela Beijando e sendo beijado Já fui muito sofredor Por carença de carinho Mas não estou mais sozinho Por encontrar essa porra Muito atento do amor No hotel encarcerado Eu estava derrotado E ela me tirou da cela E eu estou nos braços dela Beijando e sendo beijado Vou agora pegar o meu colega Que eu não ouço zoada nem apelo Se ele diz que cantando é quase um sonho Hoje eu aqui eu vou ser seu pesadelo Vou cobrir meu colega do cacete Pra tirar esse resto de cabelo Seu repeito é gelado como gelo Meu colega só faz a gaguejar Toca a boca, viola e canta pouco Não é melhor reconhecer o seu lugar Cantador do seu tipo Eu estou pensando Que é uma perda de tempo Eu lhe enfrentar Pouca gente procura lhe escutar Que seu verso é pequeno em toda praça Você é a tristeza da viola Você é a vergonha dessa raça E esse vírus que pega tanta gente Por que é que não pega essa desgraça? Seu refém tá trocado por cachaça Seu baião de viola é voz de brega Cantador do seu tempo Eu tô pensando Que a mente da praga é muito cega Que só tem cantador e tabuleiro Quando eu venho cantar pro meu colado Vim agora olhar o meu colega Mas já sei que jamais tu te orgulhas Sua roupa é mal feita e mal cortada Falta linha, costuras e agulhas E a cara do bicho é direitinho Os bonecos das garras da padrônia Essa suba cantiga e as agulhas Que não fura quem mais quem tem renome Seu telama de doido, doido bebe Seu botar num bagaço, doido come E quem quiser sai que a barra Na cantoria pra cantar com você Vou passar com Ele canta ruim e não fez nome E é por isso que é pouco lhe exalto Quando é pra subir o bicho desce Quando é pra descer não fica alto E se botar seu juízo num jumento Ele ainda se deita no asfalto Esse doido tem cara de assalto Sua conversa cantinha de pinão Que além de ser doido é um palhaço Mas voz ruim que não toca uma canção E se eu cantasse o que cabe essa mazela Eu já tinha deixado a produção Você pensa que é o garanhão Mas é que não vai encontrar sossego Se você canta bem tá empregado Se você canta ruim perde o emprego Quem que é o velho do beco do açougue Não inventa frescura onde eu chego Xigolô sem vergonha e de sossego Pangaré que só gosta de cachê Sem vergonha e idiota Sem futuro Só parece a camada do PT Se ajoelha meus pés Peça perdão Que eu sou mais cantador do que você Eu ouvi a besteira de você Já publicou nesse verso muito ruim Tá dizendo que é dono de flores Nem espinho, nem talo e nem jardim Nem desenho, nem nascendo dez vezes Você pode ser poeta cantando igual a mim Eu odeio demais quem canta ruim Me tenho dó muito bem desse rapaz As besteiras que diz esse maluco Que dá bota nas redes sociais E cantador do seu tipo Tá sobrando nos escotos das ruas Tem demais Ele pensa que faz e nada faz Ele pensa que achou mas se perdeu Ele pensa que está subindo muito Não conhece que o verso já desceu E você hoje comigo come o pão Porque o diabo amassou mas não comeu Esse bicho dá cara de ateu De soga que faz empalhaçada Que parece madame e cabareca Depois de uma cana faz zoada Você não vende a placa e encher linguiça Que você até hoje nunca adorou nada Não me engana com grito e com zoada E nem alguém engana ninguém nem um segundo Que o verso é pequeno e é mal feito E de doido ele acha que é profundo Trago ali a culeira do cachorro Pra botar no pescoço de Raimundo Idiota, amarelo e vagabundo Que só canta um pouquinho é decorado Trouxe ele assim doido, peça lábio Vou ter me levado e sabestado Se não fosse o prefeito ser eleito Dona Fome já tinha lhe matado Meu colega é o mais desengonçado Dos poetas da nossa região O que canta ninguém lhe acredita Nem martelo, cestilha, nem canção Finalmente você tá sendo aqui A vergonha maior da profissão Você dá muito bem pra vender Pão, café quente na rua, sem açougueiro Trabalhar de babão pra bom político Ou então trabalhar de fazendeiro E quem quiser um cachorro vira lata Jorge Macedo tá sendo então moleiro Eu conheço demais meu companheiro Que cantando pra ele eu sou castigo Eu consigo enxergar bem mais distante Mas você não enxerga o próprio imbigo E se eu disser de nós dois quem é cachorro Nunca mais sua irmã fala comigo Contador do seu tipo é inimigo Que eu não tenho nem medo de topar Idiota dos outros que dá julgo Que você é tomando popular Cace coisa na rua e pé da lixo Que você nunca deu pra promessar Opa, um grande abraço a vocês que estão nos vendo Nos acompanhando Cantamos de tudo que foi dependente Falamos de estudo Falamos de escola Falamos da máfia do jogo de bola Falei da loucura desse presidente Do STF que julga diferente Que é Lula, 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 que manda soltar Falemos de crise de pala metade Há um decreto sendo estadual Que é que nós mais fala nesse cultural Pra paz e galope na meia do mar Já falei de dança Freve, carnaval Falei do nordeste Que tem São João Que tem vaquejado Que tem renovação Que tem um encontro Que é especial De bom repentista Que tem festival Que tem tudo quanto Posso apresentar Falei de tempestade De pré-mar De lua, de estrela De céu e aurora E me digam que eu canto Eu tô agora Nos ideias de galope Na beira do mar Falei de quem tá me doente Quem chora Quem tá entubado Lá nos hospitais Falei das notícias Redes sociais Falei dos jornais E de uma última hora Falei do passado Falei do agora O que é que lhe falta Nós dois divulgar Abasta o povo Começaram a cessar Padeiros pedindo Que se continua Na minha cantiga Ligada na sua No dez de galope Na beira do mar Eu antes falei De sol e de lua Falei de escritura Também de escritores Dos nossos amigos Dos apoiadores Do povo do mato E também da rua A minha cantiga Mistura com a sua Do jeito que a gente Não vai separar A minha viola Que é exemplar Que traz o arpejo Para o meu sertão Falando de mágoa Saudade e paixão Dos dez galopes Na beira do mar Falei do plameco Que foi campeão Ganhou o troféu Foi muito gentil Falei do palmeira Copa no Brasil Que fez de tudo Nessa decisão Satélite amazona Que a televisão Divulgou tão cedo Que iam saltar Falei de uma coisa De raio salame De uma natureza De inverno atrasado Que já que eu fale Pra ser bem cantado No dez galope Na beira do mar Falei de vaqueiro De touro e cavalo De curral também De porta e porteira De curral bonito De vaca leiteira Falei muito mais Do meu litoral Falei da beleza Que é sem igual Que tem o sertão Que viva morar Eu já falei De santo De luz e altar Mas eu só não falo É da vida ler Que fazer fofoca É uma coisa feia Nos dez galope Na beira do mar Falei de quem Tabe de barriga cheia Quem vive feliz E que não deve nada Falei de quem Lê minha bíblia sagrada Falei de quem Sobre dentro da cadeia Falei do oceano Falei da sereia Falei do herão Falei do luar Falei do nordeste Passei trabalhar Vida seca passada Do inverno que vem O que é que dá pauta Mas pra lá também Cantando galope Na beira do mar Falei da ausência De quem Lê minha bíblia Falei da saudade Que chega primeiro Falei da distância Do tempo verdadeiro Porque é por isso Que a mim convém Falei do mal Não falei do bem Mas falei de tudo Que possa ajudar De céu, de estrela De luz e luar De toda beleza Que estou contemplando Pois são nessas coisas Que eu canto Falando nos dedos e galope Na beira do mar Chegue do seu lado Eu falei cantando De algum futebol De nome de craque Do Papa Francisco Dentro do Iraque Visita do povo Orado e rezando A televisão Agondo Mostrando Que ela não devia No cena Mostrar O presidente Atuado Querendo brigar Discutindo Vacina O povo doente Já falei de tudo Do nosso Repente Não dá Diga logo Na beira do mar Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Eu queria agradecer A quem nos patrocinou Era o Cintz Que mandou Ajuda pra quem adora Que a cantoria Agora ganha Muito mais valia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora 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 Eu queria agradecer Aos patrocinadores Ajudando aos cantadores Que não trabalham agora Que essa doença Cai fora Me atrapalha A cantoria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora 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 Eu agradeço a Wilson Da casa do criador Ronaldo vereador Que está me ouvindo agora Mas Solonino está fora É de sério, é companhia O grego da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora 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 É pandeiro e ajudou É desajudou também Troca do vale do bem Quer também nos colabora Assis brito toda hora Nos ajuda A cantoria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quero ver meu bem agora Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vambora Mercadinho sertanejo Que é de Ambrosio Que é de Ambrosio Duda Luciedo me ajuda Onde a festa se elabora Porque é outro que adora Verso, rima e cantoria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora 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 Agradeço ao Zé de Piavo Que tá em Rodolfo Fernandes Que ali é um dos grandes Que ajuda em colabora Ana Santiago agora E que cheiro é moradia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora 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 Eu agradeço a Gadego Distribuidora Que faz o patrocínio Que traz na festa Que eu faço agora Socorro Maia Que adora Nosso show de poesia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora 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 Menes que tá em São Paulo Que também tem outra tese Mas Lúcia lá em Montese Que também tem outra tese Que também tem outra tese E o pessoal lá de fora Que dá mal Quer ir, mas eu vambora 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 Grande Gerardo Pequeno Que além de ser meu ouvinte E outro contribuinte Os que iram lá pro fora Nós encerramos Nós encerramos agora Nós voltamos Que todo ensino Que todo ensino Passando a sabedoria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vambora Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora Que tá me ouvindo agora Por ser fã de poesia Porque eu vambora Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora 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 Quero ver meu bem agora 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 Raimundo agradeço a toita, uma figura divina, sua esposa Liduína que estão me ouvindo agora Na casa que o casal mora, é um nincho de poesia, coqueiro da maia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora, quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora Liduína bem sentada, toita também tá sentada, ele é dono do reinado, Liduína sua senhora Casal que Deus lhe adora, anjo que Deus prestigia, coqueiro da maia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora, quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vambora Eu a toita agradeço que cê deu o ambiente para a transmissão da gente da festa que se elabora Porque toita toda hora dá apoio a cantoria, coqueiro da maia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vambora, quer ir mais eu vambora Quando Jorge me falou que era na casa sua Quando Jorge me falou que era na casa sua, eu gritei no meio da rua Marque que eu tô vambora, pra toita eu não marco hora, semana, mês e nem dia Coqueiro da maia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vambora, quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vambora, quer ir mais eu vambora Eu agradeço ao casal que tanto apoiou a nós e a Camille Queiroz que o trabalho elabora Que é quem nos assessora com a tecnologia, coqueiro da maia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vambora, quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vambora, quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vambora, quer ir mais eu vambora Eu estou vendo Camille que além de sua mulher Que faz o que você quer, respeita com a senhora Mas se ela não me namora, talvez nós não assistia Coqueiro da maia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vambora, quer ir mais eu vambora Dona e Ronete Queiroz que é a vó de Camille Vou promover um desfile para trazer a senhora No lugar que a gente mora e vai ter festa qualquer dia Coqueiro da maia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vambora, quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vambora, quer ir mais eu vambora Quando falou Vivo Neto e eu fiquei alto da linha Que eu pensei que força minha, mas é outra lá de fora Juro por nossa senhora, força minha eu ainda queria Coqueiro da maia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vambora, quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vambora, quer ir mais eu vambora Eu vou lá no São Francisco que está o casal feliz e Ronete E Assis Que naquela casa mora Todo trabalho é vambora, tem bar e mercearia Coqueiro da maia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vambora, quer ir mais eu vambora Então então tenho que agradecer a sua pessoa, seu ambiente Por ser muito inteligente, quem ama e quem colabora É você e sua senhora, Deus do céu, é o seu guia Coqueiro da maia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vambora, quer ir mais eu vambora Eu queria agradecer a todos que nos ouviram, aplaudiram e assistiram o que foi cantado agora Deixemos pra outra hora, outra live de poesia Coqueiro da maia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vambora, quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vambora, quer ir mais eu vambora Vamos ter que terminar, ninguém não vai achar ruim Todo começo tem fim, nosso fim chegou agora Vou deixar pra outra hora, quando vou a outro dia Coqueiro da maia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vambora, quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vambora